Música O pai está muito ou no Honkai Impact? Você entrou no abismo escuro? Você receberá outras recompensas por mais dores. E aí o Tags Adonis? Eu entrei aqui no jogo e recebi essa notificação, estou feliz, consegui ir para o outro abismo. E aí disse que alguém me perguntou se não tinha desinstalado o Honkai Impact, não tinha falado que tinha desinstalado? Então eu voltei. E, bom, já que não deu para jogar novamente Tokyo Ghoul Dark War, a gente voltou para o Honkai Impact, querendo ou não, é um jogo bom. E é bem melhor que Tokyo Ghoul Dark War. Claro, eu amo Tokyo Ghoul Dark War, mas Honkai Impact é melhor. E também, mesmo se eu tivesse, quer dizer, mesmo se eu estou tentando pensar em uma palavra aqui, calma. Meu Deus, a minha memória é uma bosta. Calma lá. Tipo, não se ia... Não, isso aqui não está 4. Entendi. Ah, esquece o que eu queria falar. Mas, bom, estamos aqui no Honkai Impactão, bora jogar esse jogão. Para continuar uma história, como vocês podem ver, eu estou nível 44, eu pei para um caramba. Tipo, eu... Ah, tu ficou jogando uma história, né? Não, eu fiquei jogando o... Crônicas. Então, eu desbloqueei ali da... Da Tereza. Fiquei jogando Crônicas. Fiz essas expedições. Deu bastante XP. Consegui... Ahn... Os achievements e consegui bastante XP com isso. Fui nos eventos, consegui XP. Nossa, cara, eu consegui bastante XP, que meu Deus do céu. E... Consegui ir para o nível 44. E... Também... Hehehe... Eu consegui a personagem que estava no Gacha. Essa Sally. Ela é bem forte, para falar a verdade. Tipo, forte para caramba. Só que o que eu estou querendo mesmo, é pegar os... As estigmatas dela. Aqui. É essa foice que eu quero. E as estigmas. Para poder se tornar bem forte. Cara, quando eu pegar isso vai ser um extrato. Nossa, mano. Então... Também eu tinha que pegar... A luva da Forroã. Ahn... Da Hash of Sentience. Para... Tornar ela bem mais forte também. Pegar umas estigmatas que sejam bem fortes. Se não me engano. A Siren. Ahn... Acho que eu estou pronunciando o nome dela certo. É bom para ela. Acho que aumenta bastante o... O ataque dela. Pelo menos é o que eu falava. E a gente não vai fazer ali os S3. Porque eu acho que... Não é do modo história. Não foca mais no modo história. Sim. Em protegê-lo. Então eu acho que não preciso fazer, né? Então bora bem aqui. Estou com... Estamina carregada. Então bora. Qual é o meu time? Ah, tá. Então... 1. Tá. Vamos jogar com esse time assim. A... Hash of Thunder. Que amei. Eu deixei lá no Abyss. Por causa que ela é boa no Abyss. Nossa, cara. É muito boa. Bora então. E se não me engano. O Co-op... Ahn... Vai resetar hoje. Aí vai vir outra arma. Tomara que seja uma luva. Por favor, jogo. Me dá uma luva. Eu quero colocar na... Na Ross. Por favor. Me dá uma luva. Jogo. Me dá uma luva. Eu quero colocar na... Por favor. Beleza. E vai vir uma... Ah, tá. Vou proteger isso aqui. E vai vir uma... E vai vir uma outra personagem. Só que é só na versão... Não lembro qual versão, mas é uma atualização que vai vir... Vai demorar pra vir. É que é a nova série. E acho que vai vir uma nova... A... 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 Of Dominion, né? Não sei. Só que quando chegar o... 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 Capítulo novo, a gente vai saber. E aí... Eu tô imaginando um pouquinho da história. Não muito, pra falar a verdade. Mas algumas coisas. Eu tô lendo um mangá também. Do... Second Impact. Ou Second Impact. Eu tô lendo... Pra poder saber o que aconteceu. Antes do jogo. E cara... A história é bem feita. Que bonito. Eita, bicho. Travou. Tá gravando. E o jogo não tá nem aguentando. Calma, calma. O jogo vai aguentar. Aguenta, jogo. Aguenta. Gambaré, gambaré. Nice. E nenhuma passou. Easy. Se eu conseguir... Se eu conseguir... 280... Cristais... Nesse vídeo aqui, a gente roda o gacha. Mas se não, a gente não roda. E... E eu rodo no off. Pronto. Muito obrigado. Bora continuar. Quase em... 200 de cristais. Isso é bom. Hum... Ok. Hum... Opa. Ah... Outras... Noticiações. Hum... Ok. Hum... Beleza. Que cachaça aqui? Ah... Não deu mais... Essas coisas aqui. Carrega ult. Beleza. Obrigado. Tá. Vamos lá. Beleza. Vamos fazer assim. Uma partida para cada personagem. Agora eu vou jogar com a... Com a Kiana. Vou jogar um ataque por aqui. Depois eu vou jogar... Somente... Com a Ross. E depois com a Sally. Nice. Hum... Calma. Calma aí, man. Calma. Calma lá. Beleza. Cara, o que mais me impressiona é que os cabelos das Herrscher Eu ainda vou aprender a falar isso Crescem pra caramba, cara Não sei como é que isso não atrapalha Porque, tipo, uma hora elas podem escorregar no próprio cabelo e cair de cara no chão E isso é muito engraçado, se tivesse, sei lá, uma animação assim Pelo menos eu ia ir Pra caramba De boa Eita, bicho Encontrei você, Wendy Ok É, o Wendy se transformou na Herrscher of Wind Se não me engano Hum Ok Ok Ué Ok Como eu uso, eu quero ir para a Alex Vai para o quebra Vai para lá, vou parar Ok Eu vou dar um instante Vai para o quebra Opa! Opa! Vem pra cá! Vem cá! E pega aqui! ULTE! Eu vou mudar tudo! O cabelo dela... Caraca, agora que eu percebi que o cabelo dela fica curto! Nossa, ele não tira a foto! Cara, eu juro pra vocês que eu nunca tinha percebido esse detalhe! Nossa, cara, que bonito! Nossa, mano, que bonito isso! E aí depois o cabelo dela volta ao normal! Nossa, mano, e até aparece a animação dele crescendo de novo! Nossa, mano! Eu nunca tinha percebido isso! Juro pra vocês! Caraca, mano! Véio do céu! Eu juro, eu nunca percebi isso! Nossa, mano! Que incrível! Nossa, me roita de parabéns! Que é essa foto aí! Nossa, mano, que lindez esse detalhe! Opa, posso pegar a recompensa aqui! Give me! Opa! Agora a gente vai aqui com a série! E aparentemente a gente não vai conseguir 280 cristais nesse vídeo! Então eu vou jogar ali as S3! No off mesmo! E tentar conseguir o 280! Que eu preciso dezoita! 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 280 cristais pra poder rodar o Gatia! E ver se eu consigo pegar! Pelo menos a arma ou uma das estigmas da série! Hum! Acho que só no final desse capítulo que a gente vai tratar com a Wendy! E cara, eu já teria tido com ela algumas outras vezes! Mas tipo, foi em evento! Mas não é tão forte assim não! E cara, eu acho que seria muito legal se a Mihoyo disponibiliza! Deixasse a Wendy como personagem injulgável! Mas não é! Me errou e esqueceu da Wendy! Tadinha, velho! Tá beleza que ela foi uma hasher bosta! Mas ok, né? Beleza! Tem que proteger isso aqui! Gambaré! Gambaré! Vem cá! Não! Quase hein! Nossa, eu ia trocar com a série! Mais de boa! Tadinha! Bom, ficando por aqui! Falou o Otaku, eu sou o Tomis! Espero que vocês tenham gostado dessa volta de Honkai Impact no canal! E talvez a gente termine 7 anos de espera essa semana! Bom, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!